Vai beijando copos E abraçando garrafas de cerveja E ela me beijando E me abraçando E você, nesse risco a faca A lamentar Toma, não cuidou Dançou A fila andou Agora só resta o chororô Vai tomando querosene Ex-amigo E eu me afogando Na champanhe Ela comigo E eu me afogando Na champanhe Ela comigo Não cuidou A fila andou A fila andou A fila andou Não cuidou Dançou Não cuidou Dançou Não cuidou Dançou Gilbrega O fenômeno A fila andou 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 E aí